Qual o significado da I.U. investidor? Vou explicar isso hoje pra vocês aqui. É muito mais profundo. Eu pensei em cada detalhe. Vamos lá. I.U. né? Muito fácil. Que é você do inglês. É I.U. Mas pra quem não sabe, tem lá uma fotinha apontando assim o dedo pra sua cara. Dizendo você investidor. Por isso que na rede, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, tem uma fotinha assim. E algumas pessoas não sabem. Mas é isso aí. E o investidor, Adriano? O investidor é muito mais profundo. Vamos lá. O investidor não é só investir em renda fixa, investir em bolsa de valores ou alguma coisa do tipo. É investir em você. Investir em metalidade. Investir em... Poxa. E evoluir. E progredir na vida. Investir no seu negócio. Investir na sua empresa. Investir em sabedoria. Em conhecimento. Em saúde. Mental. Sei lá. Você aqui. Você aprende tudo isso. Ou sei lá. Dependendo da rede que você tá vendo isso aqui. Você aprende tudo isso. É segredos. É como... Como você pode ter sucesso com a sua empresa. Segredo do sistema, né? É... Inteligência emocional. Tem lá também. E muito mais outras coisas. Que tem lá. É... E além disso, o IU combina com o IU do YouTube, né? Que é a minha casa, né? Principal. Investidor sou eu. Tem isso também. Essa segunda... Resposta. Essa segunda... Por quê? Por quê do IU investidor? IU... Combina com o YouTube, né? YouTube. E... De ser tube, né? É... Investidor. Que sou eu. Certinho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.